Bá! Acabou? E tem que ser rápido mesmo, tem que ser muito rápido. Quero que seja real este número, ó. Para que ele seja real, essa parte tem que subir da minha vida. Logo, se o 5 menos beta for igual a zero, vai ser um número real. Mais 5, passar pra lá, menos 5. Tudo bem de fazer isso, não me importa. Só que cuidado, menos beta igual a menos 5 não é resposta. Multiplicamos os lados por menos 1. Então, beta igual a 5, isso sim. Porém, só por garantia, já que o beta sendo 5, bota 5 ali, 5 menos 5 dá zero. Zero vezes i dá zero, some. Só pra garantir que o sujeito não vai colocar um i aqui no alfa, eu vou lembrá-lo que alfa pertence aos reais. Assim como eu tinha feito com vocês, ó. Em duas condições, ó, correspondentes. Eu quero que este número hipotético aqui seja um imaginário puro. Para tanto, quem tem que zerar é a parte real. Alfa mais 8 tem que ser zero. Subtraindo 8 em ambos os lados, alfa igual a menos 8. Ah, e esse aqui não pode zerar, porque se zerar tudo dá zero e zero é real. Então, para que essa parte não zele, basta dizer que o beta tem que ser diferente do que ele tinha que ser na outra parte. Beta é diferente de 5. Essa era a resposta perfeita. Já não era esperado a galera errar nessa última alternativa. Depois de ter feito salarial, depois de pegar a parte, revisar e deixar a resposta na tua frente, é esperado que tu consiga, colando o que seja dali, fazer aquela parte. Pessoal, eu acabei errando uma coisinha ainda de novo. Faz mais exercício em casa. Ainda não tá perfeito. Vamos lá tirar a última dúvida ainda, galera.